Deixa, deixa a ameaça vir, vou fechar a porta, deixa fechar a porta, estão falando que você não pega mais o microfone, cala a sua família, deixa Ele está dizendo, vão saber que há um Deus, vão saber que há Deus na tua vida e há Deus na tua história, vão saber que foi eu que permiti, que foi eu que toquei, vão saber, agora porque eles vão viver, porque quando você contou que Deus abriu a porta, debocharam de você, porque quando você contou que o mar vermelho se abriu, acharam que isso aí não era nada, dar a baia, que é até desse jeito, quando a gente fala, olha só o que Deus fez, alguém ainda está dizendo, olha só isso aí, está se alegrando por alguma coisa, só que Deus vai pegar isso, a mostrar que Ele é grande na sua vida, tem gente que precisa ver, Tem gente que te atacou muito tempo, tem gente que te perseguiu muito tempo, e a gente ficou falando, Senhor, até quando? Não, não, mas a gente não quer que o Senhor venha fazer uma vingança por nós, sabe o que nós estamos vivendo aqui? Nós estamos vivendo um homem, que vai ser liberto, transformado, curado, e ser salvo, que vai querer servir esse mesmo Deus, que vai louvar esse mesmo Deus como você, Deus está dizendo, eu vou trabalhar, não é para oprimir, mas é para transformar, libertar, e fazer de estar lado a lado com você, em batalhas, em guerras, aleluia, 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 al profeta, cheiro da autoridade de Deus, está dizendo, pode mandar vir, vem, vem, já ouviu quando alguém ora por você e fala assim, ó, acontece né, pastora, quando Deus, Deus sempre nos avisa e fala assim, olha, tá havendo um tempo difícil na sua vida aí. Né? A gente passa. Tá havendo um tempo de prova aí na sua vida. Pessoal lá, vai gente se levantar. O que que você faz? Sabe o que aquele profeta fez? Eliseu tá dizendo assim, pode vir. Pode vir. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Deus precisa te encher hoje pro que há de vir. Deus precisa te fortalecer hoje pro que há de vir. Aleluia, Senhor. Mas não é pra te esmagar. Não é pra te humilhar, mas é pra te honrar. Darabai, decantar. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Quando o profeta manda chamar aquele homem, ele vem. Ele vem com o exército. Ele vem com presentes. Ele vem com a carruagem. Só que a expectativa dele é que o profeta vá até ele. Conversar com ele. Orar por ele. Passar a mão sobre a lepra dele. Porque ouviu falar que o profeta era dos bons. Então ele vai vir aqui. Só que quando aquele homem chega, o profeta não vai até ele, mas manda o servo. Só manda uma notícia. Fala pra ele. Se banhar no rio. Fala pra ele. Mergulhar sete vezes, ele vai ser curado. Aleluia. A expectativa naquele momento daquele homem que não conhecia Deus, que não sabia de certo o que iria acontecer naquele momento de oração, que estava meio perdido, é de uma revolta muito grande. Porque ele, além de estar doente, além de estar leproso, era um homem que tinha status, tinha posição, tinha uma condição. E no mínimo, mesmo se ele não estivesse leproso, o que ele esperava era uma recepção calorosa. No mínimo, o que ele esperava era que da mesma maneira que ele chegou, com honras, ele recebesse honras. Só que sequer, aquele homem de Deus vai falar com ele. Só manda um recado. Agora imagina, um homem acostumado a ser honrado. E um homem vindo de tão longe, anunciando a sua vida, a sua doença. Ser quase que ignorado. A raiva dele, a revolta dele, a indignação dele. É tamanha que por um momento ele esquece que está até doente. É tamanha que por um momento ele esquece até a situação que ele encontrava. Porque ele está dizendo o que? Ele mandou eu o que? No rio mais sujo. Mergulhar. Ele não ia vir aqui, não ia passar a mão em mim, não ia orar e algo ia acontecer. Agora ele está fazendo isso. Vou não.